Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e no vídeo de hoje eu venho fazer o book haul do mês de maio de 2022. O vídeo vai ser dividido da seguinte forma. Eu vou começar falando do que eu recebi de editoras e escritores, depois passo para o que eu comprei, e por fim eu falo novamente do que eu recebi de mais algumas editoras. O momento a partir do qual eu vou falar a respeito de cada uma dessas sessões de livros estará aqui na descrição do vídeo. E desde já eu deixo o aviso, se você se interessar por qualquer um desses livros ou quiser apoiar o canal, você pode comprar qualquer produto através dos links abaixo da Amazon, que essa ajuda acontecerá. Eu fico muito grato porque ela é muito importante mesmo. Então vamos começar pelo que eu recebi da Companhia das Letras. Eu recebi esse livro lindo, chamado As Convidadas da Silvina Ocampo. A Silvina Ocampo é uma grande escritora argentina. Ela foi esposa do Adolfo Biói Casares, conviveu com Jorge Luiz Borges, era irmã da Vitória Ocampo, responsável pela revista literária e cultural Sur, uma revista importantíssima para a Argentina. As duas eram assim, de boa família, família rica, estudaram na Europa, tiveram uma educação invejável. E a Silvina Ocampo é uma escritora aí que flerta com o insólito, com o fantástico, segundo o que eu ouvi dizer. Meu amigo Almasta leu o outro livro dela, publicado pela Companhia, e gostou bastante. Eu fiquei bem empolgado quando esse lançamento da Silvina chegou aqui em casa. Gente, essa capa, além de ser linda vista assim, ela tem um certo relevo, né? O que é amarelo aqui, ele tem um relevo contrastante com o que é azul. Essas bolinhas também têm um relevo próprio. É super bacana, ficou excelente esse projeto gráfico. Eu recebi também, do Flávio Isaac, pela Companhia das Letras, esse livro chamado Movimento 78, que quando eu parei pra prestar atenção, eu o considerei sensacional. Por quê? Porque, pelo que eu entendi da premissa, o Flávio Isaac, que é esse moço aqui, vai contar a história de um candidato à presidência da República, que num futuro mais ou menos distante, decide lançar uma campanha com a seguinte promessa, de que ele não vai utilizar, seja na campanha, seja no governo, inteligência artificial. E por que disso? Porque a sociedade passara a incorporar a inteligência artificial já há décadas. E ele sofria com isso, e ele tinha chegado a um ponto em que ele considerava que aquilo não era mais possível, e que algo precisava ser feito. Então ele lança esse desafio, como sobrevivermos sem essa inteligência artificial, ou lidando com ela de um outro modo. Então é um livro aí que vai refletir sobre ciência, refletir sobre tecnologia e comportamento, sob a forma de ficção. Fiquei, sim, encantado. Esse livro deve furar a fila grandão, pra que eu possa lê-lo em breve, né? Como eu li aquele do Benjamin Labattu, Quando Deixamos de Entender o Mundo, Os Órgãos dos Sentidos, gosto muito do Frankenstein, tô nessa linha meio filosófico-científica, devo adorar esse aqui. Eu recebi também esse livro lindo, 30 Poemas de um Negro Brasileiro, de Oswaldo de Camargo. O Oswaldo de Camargo é um grande expoente, um grande escritor brasileiro, expoente do movimento negro há décadas, e aqui nós temos uma antologia poética dele. Ele é um senhorzinho simpaticíssimo, eu tive a oportunidade de assistir a uma entrevista dele ao programa Entre Linhas, da TV Cultura. E uma curiosidade que eu menciono aqui, não pra fazer polêmica barata, mas porque simplesmente eu fiquei muito surpreso com a notícia, e acho interessante do ponto de vista humano. O Oswaldo de Camargo, gente, ele é pai do Sérgio Camargo. Sérgio Camargo foi o presidente da Fundação Palmares, sob o governo Bolsonaro, se envolveu numa série de polêmicas, e tem uma linha, assim, de ação dentro do movimento negro, completamente destoante, pelo que parece, da linha adotada historicamente pelo pai. Eu não sabia desse background do Sérgio Camargo, achei interessante, né? Vejam só, numa mesma família, posições tão diversas, e personagens tão distintos no cenário nacional, né? Com notoriedade. Então, fiquei ainda mais interessado em conhecer a obra do Oswaldo, assistir as suas entrevistas, etc. Depois me digam aí se vocês já sabiam dessa informação. Ainda na linha do movimento negro, desses estudos, eu recebi da editora Zahar, que tem se dedicado bastante a essas publicações, Lugar de Negro, escrito pela Lélia González e o Carlos Hasenbalg. Este é um livro aí que a Lélia, pelo que eu entendi, principalmente, vai contar um pouco da sua trajetória nesse movimento. Ela é um expoente histórico. A Lélia é falecida já, ela faleceu em 1994, na verdade. Então, é alguém que lutou aí lá nos meados do século XX. E vocês verão, eu vou falar mais uma vez sobre a Lélia mais à frente. Muito obrigado, então, editora Companhia das Letras. Eu comecei a receber os livros da parceria com a Record. Recebi bastante coisa. Recebi esse lançamento chamado Gabo e Mercedes, uma despedida de Rodrigo Garcia. É um livro escrito pelo filho do Gabriel Garcia Marques a respeito dos últimos anos do seu pai e da sua mãe. Parece ser um tema bem interessante. Tem um caderno de imagens aqui no final, em papel fotográfico. Uma edição bem bonita. Esse Rodrigo parece ser ele mesmo um artista, um roteirista até de renome nos Estados Unidos. Fiquei bem interessado. É dentro aí das edições comemorativas do aniversário do selo José Olímpio. Eu recebi essa edição aqui, ó, em capa dura, toda bonitona, com o corte colorido de Miguel Strugoff, o Correio do Czar, do Júlio Verne. Adorei que eles escreveram Júlio Verne, não Jules Verne. Porque eu aprendi a dizer Júlio Verne e não vejo necessidade de dizer de outro modo. É uma tradução da Raquel de Queiroz, uma tradução histórica. Vejam só como ficou caprichada essa edição, que vai contar uma história do Júlio Verne que se passa na Rússia. Aqui no canal há um vídeo para um livro do Júlio Verne, o vídeo mais assistido do canal, por sinal, chamado Viagem ao Centro da Terra. Um livro incrível. Quero voltar a ler Júlio Verne, agora que eu estou meio envolvido com ciência. Acho que vai ser uma leitura proveitosa, feita de um lugar diferente. Do Gessé de Souza eu recebi Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. É um livro sobre reflexão a respeito do mundo contemporâneo, do cenário atual. O Gessé de Souza já se notabilizou em outra editora por seus livros, seguindo esse mesmo tema, essa mesma linha de raciocínio, e agora ele chega ao grupo editorial Record sob o selo Civilização Brasileira. Esse é um livro que parece e vai explorar algo que eu já havia lido no Povo Brasileiro do Dércio Ribeiro, que é como as elites brasileiras historicamente manipulam o povo para que o povo se acredite autor de seu próprio fracasso e elas isentam do que acontece, sendo que na verdade elas detêm o comando, elas se valem do povo para atingir seus objetivos e depois o descarta e ainda impinge nele um sentimento de inferioridade. muito interessante, quero ler em breve. Um trabalho que a editora Record fez e que é precioso também é A Escravidão na Poesia Brasileira do século XVII ao XXI. Gente, essa é uma antologia gorducha inédita em que eles fazem um recorte pelo tema da escravidão e reúnem poesias escritas ao longo de séculos no Brasil sobre esse tema. É um livro que tem um aparato crítico muito vasto e uma reunião assim inédita como eu disse segundo eles mesmos falam não havia ainda um livro com esse recorte. Vocês podem ver que a produção é muito vasta, né? Então foi muito oportuna essa reunião. Muito obrigado editora Record e parabéns ao Alexei Bueno que é o organizador. Dois outros livros deles que eu recebi e que eu quero ler em breve ainda em 2022 porque é um escritor a respeito do qual eu ouço falar há muitos anos muito renomado vira e mexe eu leio referências a ele em biografias de grandes escritores brasileiros sobre períodos históricos do Brasil no século XX que é o Marques Rebello pesquisem a respeito do Marques Rebello vocês vão se impressionar com a fama dele e o prestígio e a Record relançou nessa edição super bonita Oscarina e a Estrela Sobe por fim ainda da editora Record eu recebi do João Almino Homem de Papel João Almino é um diplomata membro da Academia Brasileira de Letras um escritor aí já com uma trajetória bem consolidada e aqui ele vai trazer sob a forma da ficção para o mundo contemporâneo aquele conflito que se instaura entre os irmãos de Esaú e Jacó do Machado de Assis eu achei a premissa interessantíssima e também não quero tardar a ler esse livro muito obrigado Grupo Editorial Record pelos envios recebi também do Eduardo Fasal o seu livro de estreia chamado Eu, Ela, a Criança esse livro tem uma história particular para mim porque apesar de não conhecer pessoalmente o Eduardo Fasal um grande amigo meu a quem eu muito respeito que é o Almasta é amigo do Eduardo Fasal mais íntimo e há mais tempo e acompanhou todo o processo de escrita do Eduardo foi o interlocutor privilegiado desse livro de estreia e o Almasta me disse palavras assim muito certeiras e elogiosas a respeito da escrita dele do quanto ela é consistente do quanto ela é interessante e pode me agradar então o Eduardo gentilmente me enviou um exemplar agora que o livro dele finalmente saiu é uma reunião de contos mas que parece segundo a orelha ter ecos de Cortázar e de Ricardo Piglia o que já me interessou bastante porque eu ando bem nessa vibe cortazariana e espero ler em breve não devo tardar a edição ficou muito caprichada nossa eu dei até os parabéns ao autor e vou deixar aqui nas referências do vídeo onde vocês podem encontrar o livro dele muito obrigado Eduardo não devo tardar a ler o livro e trazer mais a respeito aqui junto a vocês da escritora Gabriela Albuquerque eu recebi Latica Zombie essa é uma reunião de poemas da Gabriela editada pela editora impressões de Minas uma editora a respeito da qual eu já havia ouvido falar anteriormente num vídeo lá da Literatame e esse livro tem uma reunião de poemas entrecortada por prosa que reúne poemas em português em espanhol e em portunhol porque a Gabriela transita entre Belo Horizonte e Buenos Aires é impressionante quantos poetas e poetas tem Minas Gerais principalmente na contemporaneidade vive surgindo gente boa de lá então muito obrigado Gabriela vou também deixar as informações a respeito de onde encontrar o livro aqui na descrição vamos para o que eu comprei eu finalmente comprei eu nem sei porque eu demorei tanto dois livros de uma coleção que eu adoro assim que marcou a minha formação marcou a minha adolescência que é a coleção Mortes de Fama eu comprei recomprei porque eu já tive e li esse livro Isaac Newton e sua maçã e por fim Albert Einstein e seu universo inflável gente estes aqui são livros que vão explorar a vida de pessoas célebres por exemplo fazem parte da coleção Al Capone Einstein Alexandre o Grande Cleópatra Elvis Presley Espartaco Joana Dark Leonardo da Vinci Shakespeare Tutankhamon e aí eles vão trazer informações valiosíssimas preciosas mesmo a respeito dessas personalidades sob esse formato super divertido super irônico assim hilário mesmo e não é um livro bobinho porque ele funciona pra adolescentes com certeza mas funciona muito pro adulto porque o conteúdo dele gente apesar de vir sob uma forma leve é um conteúdo denso eu me lembro de coisas a respeito da física newtoniana desde quando eu li esse livro na adolescência então é um livro que marca eu vou reler o livro do Isaac Newton que é um personagem fascinante vou descobrir mais a respeito do Albert Einstein porque esse é um livro que eu ainda não li olha só gente é muito bom esse livro e depois vou prosseguir na leitura dos outros livros da coleção vale muito a pena a dica forte essa eu comprei compreender Hegel uma dica também do meu amigo Almasta segundo o qual esse livro é uma ótima introdução a Hegel um livro claro sucinto e ao mesmo tempo que vai ao ponto por que que eu tenho esse interesse em Hegel porque eu já desconfio há algum tempo que eu poderei ter uma grande afinidade pelo pensamento de Hegel a partir do pouco que eu sei a respeito dele e quando eu fiz um vídeo sobre os escritores que mais me marcaram os motivos pelos quais eu gosto tanto deles e fui elencando os motivos eu mesmo quando estava editando o vídeo me surpreendi com o quanto os motivos que me faziam gostar desses escritores tinham a ver com a filosofia de Hegel então espero que este seja um primeiro passo nesse caminho aí de compreensão de um homem que é tão importante impactante na história ocidental comprei do Joca Rainer Sterron o riso dos ratos o Joca Rainer Sterron é um escritor assim muito bom eu já li e tem vídeo aqui no canal a morte e o meteoro tem até texto no blog um livro incrível também publicado pela Todavia e este é um livro dele mais recente chamado riso dos ratos que eu quero ler eu tenho dele aqui que também é um livro que já me contaram muita coisa boa a respeito que é a noite dentro da noite enfim Joca Rainer Sterron também é muito envolvido com a tradução do espanhol com a divulgação da literatura latino-americana no Brasil ele que é o coordenador daquela coleção Outra Língua da Roco ele traduz muitas coisas traduziu Samantha Schweblin recentemente para Fósforo enfim gente da maior qualidade esse livro me deixou muito contente por ter sido publicado O Plantador de Abóboras de Luiz Cardoso porque este livro também saiu pela Todavia e eu não tinha me tocado o que era este livro até eu vê-lo na livraria o Luiz Cardoso ele nasceu no Timor Leste ele nasceu no Timor Leste foi para Portugal escreveu esse livro que tem a ver com o país onde também se fala português e ele foi salvo engano o primeiro escritor de Timor Leste a ganhar no ano passado o prêmio Oceanos então assim é muito bom que esse livro tenha vindo para o Brasil porque eu acho que não tinha publicações dele aqui então ó romance vencedor do prêmio Oceanos é isso mesmo estou super curioso eu me recordo de ter assistido a uma entrevista com ele no programa Entre Linhas gostei bastante também do Dostoyevsky eu comprei Noite Brancas nessa edição da Antofágica sempre muito bonitinha vocês sabem que eu estou numa relação de amor com essas edições da Antofágica mantenho algumas restrições da editora acho que eles poderiam diversificar o catálogo serem menos previsíveis alguns textos de apoio não são tão legais mas eles têm trazido bastante coisa boa também mas a verdade é que eu acho muito confortável de se ler um livro nessas edições e eu gosto da parte gráfica também e a parte de aparato crítico vem se adensando então fica a dica se tem prevendo ou mobdic depois deem uma conferida aquela edição promete dos clubes de assinatura eu recebi dois exemplares muito bacanas da biblioteca básica latino-americana que é uma iniciativa que eu apoio bastante a Méfrica Ladina de Lélia Gonzales justamente a mesma Lélia a qual eu já me referi anteriormente o Edição Linda a Lélia é uma grande intelectual no cenário latino-americano porque ela pensa essa questão da negritude dentro de um contexto latino-americano né então tem esse diferencial um diferencial também em relação a esse pensamento que às vezes vem menos adaptado dos Estados Unidos que é uma realidade um pouco particular eles sempre capricham muito nas edições vejam só a Lélia bacana e eles mandaram também o Direito ao Delírio do famoso Eduardo Galeano uma edição gorduchinha também muito bonita vejam só cada vez eu fico mais apaixonado pelos estudos latino-americanos cada vez eu vejo quanto esse mundo é rico e que vale a pena se dedicar a ele eu também recebi do Círculo de Poemas A Água é uma Máquina do Tempo de Aline Mota é aquele clube do livro de poesia eu preciso é ler né poesia gente eu fico sempre ensaiando e essa plaquete do Edmilson de Almeida Pereira que ganhou prêmios no ano passado muito famoso também muito obrigado Círculo de Poemas e por fim a edição ah não tem mais um eu recebi da Ubu do Círculo Ubu uma ecologia decolonial de Malcolm Ferdinand pensar a partir do mundo caribenho olha que livro lindo é um desses livros aí de debate contemporâneo da Ubu sempre muito avant-garde é assim que se fala avant-garde é o Malcolm Ferdinand é um escritor da Martinica há muita produção intelectual também ali nas Ilhas do Caribe nas Andilhas naquele meio da América Central então esse livro vai falar sobre isso e eles me mandaram também esse saquinho com várias sementes eu preciso me interar exatamente de onde são essas sementes mas elas são tão lindas tão diferentes elas parecem uns búzios mas são sementes búzio é semente na verdade né eu quero ver se eu planto direitinho e faço um vaso depois eu mostro pra vocês aí sim de editora a editora Agir me mandou um e-mail querendo me enviar um pacote pra que eu pudesse conhecer o trabalho da editora eu mandei meu endereço e eles me enviaram esse pacote eu sei da existência da editora Agir sei que ela integra o grupo Ediouro do qual faz parte também a Nova Fronteira mas confesso que não estava a par da produção recente deles então foi muito interessante saber que eles estão se dedicando a não ficção contemporânea eu recebi Alma o passado e o futuro daquilo que nos faz humanos de Rodrigo Alvarez parece ser um livro também de exploração desse tema da tecnologia da interseção entre comportamento e ciência será que é ficção? deixa eu ver se ele é ficção não é ciências sociais então é um livro ensaístico como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso de Jason Dorsey e Denise Villa também um livro né tem uma pegada de negócios mas que também discute questão de tecnologia acredito eu e de publicações feministas deles para engordar minha biblioteca feminista que eu também preciso ler assim como poesia Andréa Pachá e viu uma piedade escrevem sobre feminismos é uma coleção aqui de conversas pelo que eu entendi como educar um filho feminista maternidade masculinidade e a criação de uma família de Sonora Ja Sonora Ja e por fim Alpha Girls as mulheres pioneiras que enfrentaram o sistema e prosperaram no mundo dominado pelos homens do Vale do Silício de Julian Gutierre não sei pronunciar o nome dela muito obrigado editor Agil é isso pessoal espero que tenham gostado se gostarão deem um like se inscrevam no canal e até mais